Quando eu fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos que eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha É o que tinha tudo, hoje estou Estou mudado à meia-noite, à meia-luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer É o que iria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, à meia-luz Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem um bravo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia É o que iria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, à meia-luz Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo De enxergar um novo dia O que iria tanto estar no escuro do meu quarto Eu vou pensar no escuro do meu quarto Eu vou pensar no escuro